O esporte não teve dificuldades para vencer o Salgueiro, 2x1 no Cornelio de Barros E o Leão assumiu a liderança isolada na competição com 7 pontos Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa O jogo foi 2x1, mas você não conseguiu Você poderia dizer, Roberto foi apertado Só que o esporte criou muitas oportunidades para vencer a equipe do Salgueiro Colocou bola na trave, teve lança polêmica, enfim Galera, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code Gera bet nacional, bet dos brasileiros A nossa bet Você entra, cria a conta com o código RNTV Que é o código da gente, dá moral mesmo, tá? E aí você começa a apostar com apenas 1 real Tem as melhores cotações, campeão interativo com estatística 100% seguro e confiável 24 horas, suporte humanizado para você Isso mesmo, bet nacional A bet do Vinícius Júnior A bet dos pernambucanos A bet dos nordestinos A bet dos brasileiros 2x1 e 2 golaços, hein galera? Aliás, 3, né? Porque o de pênalti Ronaldo também foi golaço Mas vamos lá O esporte venceu a equipe do Salgueiro Primeiro teve um lance polêmico, né? Porque o esporte fez o gol, comemorou, mas o Bandeirinha anulou E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês Está certo aí, porque o Matheus Vargas está voltando no impedimento E ele toca na bola Mas só que demorou muito Mas aí o lance realmente foi correto Do José Washington e do assistente Bom, o esporte fez um golaço com o Luciano Juba Cobrando falta Ah, meu amigo, isso aí tem que botar na galeria A gente nunca mais, né? Viu golaços assim de falta E aí o Luciano Juba premia a torcida com esse golaço 1x0 para o esporte E aí, meu amigo, o Juan Kelsen Recebe de peito ali e faz o gol de empate 1x1 No final, o José Washington marca pênalti A bola tocou aí no Anderson Recife, né? Na mão dele E o Apo marcou pênalti E o Ronaldo Henrique Ele é o batedor oficial de pênalti do esporte Tem muita categoria Foi para a bola e converteu Final esporte 2, Salgueiro 1 Com essa vitória O esporte assume a liderança isolada Na competição, 7 pontos 2 vitórias e 1 empate Pois é O time do esporte jogou bem, torcedor Aliás, eu digo sempre aqui no canal Que tem coisas que a gente não explica Bom, o Paulinho Principal jogador da base do esporte Jogador que deu aquele passe Aquela assistência para o Wagner Love no jogo passado Não entrou no jogo Sabe quem entrou? Thiago Lopes Eu não acredito Esses treinadores são muito teimosos, cara Os caras insistem na mesma coisa Eu estou começando por aí Porque dá revolta, cara Dá revolta Esporte na Copa São Paulo Brilhando Jogando muita bola Classicado aí Para as quartas de final Vai jogar nessa quarta-feira Contra a equipe do Goiás Pode passar para a semifinal O menino Paulinho entra Dá uma assistência daquela para o Wagner Love E o técnico Henderson Moreno Não coloca ele Coloca o Thiago Lopes Todo treinador que passou no futebol de Pernambuco Colocou esse cara para jogar E ele não jogou nada Ele não jogou nada Não apareceu Aliás, ele entrou Nem pegou na bola Nem vi ele pegar na bola Poxa, não é possível que o esporte Alguém na direção Não pode abrir o olho do técnico E falar Ó, o Thiago Lopes não dá, cara Não dá Não dá para jogar Enfim Lamentável realmente Essa situação Mas o que eu diria Para você, torcedor É que a equipe do esporte Jogou bem E conseguiu a sua classificação Estou mostrando novamente Os lances dos gols E aí é o seguinte A equipe do esporte mostrou Acima de tudo Essa superação De estar jogando Contra o Salgueira Aliás, o Salgueira sempre foi um adversário difícil Para a equipe do esporte Mas o esporte foi bem E conseguiu a vitória Aliás, vamos para a escalação Dá uma olhada na escalação do esporte O esporte começou com mudanças Aliás, uma novidade Uma dobra na direita Com dois alas Com o lateral direito O Eduardo E com o lateral direito O Everton O Everton mais na frente O Eduardo mais recuado Mas vamos lá O time do esporte com o Renan Que não teve culpa no gol Não teve culpa Vou exentar ele dessa vez Mas o Eduardo Na lateral direita Rafael Thierry Sabino E na lateral esquerda O Luciano Juba O meio campo Com o Ronaldo Henrique O Fabinho O Matheus Vargas Na direita O Everton No comando de ataque O Gabriel Santos Que para mim vai ser titular Nesse time Não tenho a menor dúvida E ele colocou O Edinho Na esquerda Fez a mudança Às vezes O Everton Jogava um pouco mais Pelo meio Às vezes Ele ficava com dois atacantes Enfim Mas o esporte Foi bem no primeiro tempo Criou as oportunidades Colocou a bola na trave Foi um negócio impressionante O time do esporte Jogou bem Primeiro e segundo tempo Galera E teve uma jogada No segundo tempo Do Gabriel Santos Impressionante Que ele driblou Na entrada Ele acertou um canudo A bola bateu na trave E acabou não entrando Faltou a famosa Sorte de artilheiro Quando a bola bate E entra Mas isso é um bom jogo O time do Salgueiro também Um time bem montado Pelo Marcos Tamandaré Um time com alguns jogadores Com qualidade no passe Na definição Jogadores que vão aparecer Nesse Campeonato Pelambucano César Tanaka no gol O Gabriel O Gustavo O Luiz Eduardo E o Denilton O Anderson Recife O Ebert E Pedro Talisca E Palominha Juan Kels Que fez o gol E o André Esse é o time do Marcos Tamandaré Depois fez mudanças Tirou O Anderson Recife Ela é tirou Desculpa Tirou o Ebert Colocou o Gaspar Tirou O Palominha Colocou o Bartô E tirou o André Para colocar o Odilávio Para as mudanças Do técnico Marcos Tamandaré O time do esporte As mudanças Uma sem lógica Essa eu não vou aceitar Tirou o Luciano Juba Colocou Quem? Tiago Lopes Essa esquece Mas tirou o Ebert Para colocar o Wagner Lopes Do segundo tempo Tirou O Matheus Vargas Colocou o Fagundo La Bandeira Tirou o Edinho Colocou o Igor Gariush E tirou o Gabriel Santos Para colocar o Vanderson Fora as mudanças Do Anderson Moreira Com relação a essa aí Do Tiago Lopes Que eu vou deixar Fora Eu acho que as outras alterações Ele quis movimentar O jogo estava em empate Ele precisava ganhar Sarra dar mais Mais verticalidade O time O time poderia Ir mais para dentro Foi isso que ele precisou Correr E até que aconteceu o pênalti Uma cobrança de escanteio Que a bola bateu mesmo No braço do Anderson Recife Ele estava próximo Os jogadores do esporte Levantaram logo a mão E o árbitro estava muito próximo O árbitro estava a dois metros ali E não tinha outra história não Era marcar a penalidade O Ronaldo Henrique É muita categoria É bola E aí foi para o gol Da vitória do esporte 2x1 sobre a equipe do Salmeiro É bom o esporte Começar a pensar Realmente muito sério E foi importante Que o Anderson Moreira Não quis essa história De ah vou botar um time misto Ah vou mesclar Não Tem que ser o time principal É competição que vale Vaga na Copa do Brasil Do próximo ano Tem que levar a sério Tem que jogar Com o time principal É claro O esporte vai estrear No próximo final de semana No sábado Contra a equipe do ABC O jogo aqui na ilha Então o esporte Já vai retornar de Salgueiro Para esse jogo Abertura da Copa do Nordeste E aí o esporte Vai ter que continuar Com o mesmo time Ah alguém está com Com o CK alta Você tira Coloca o outro Mas tem que manter a base E a base vai ganhando ritmo Vai ganhando entrosamento Vai ganhando É disposição Para conseguir Galgar a horizonte É isso que você monta um time Um time conhecido já Do torcedor Um time que o torcedor Já tem na ponta da língua E esse time do esporte Foi É É É Crescendo Está crescendo aos poucos Está crescendo Com essa estabilidade Com essa permanência Com a vontade do técnico Ederson Moreira De dar sequência ao trabalho O árbitro José Walsh Foi bem para mim no pênalti Só que ele demorou No lance do impedimento Mas foi bem no lance do impedimento Do Matheus Vargas E os dois assistentes Deixa eu ver aqui Tinha anotado os dois assistentes aqui Ah O Diego Cavalcante Pereira E o Ricardo Jorge Nunes São os assistentes O árbitro foi José Washington da Silva Olha o público lá 2.166 Torcedores do estádio Cornelio de Barros Com uma renda De 27.120 reais Placar final 2 a 0 Para a equipe 2 a 1 Para a equipe do esporte 2 a 1 Para a equipe do esporte Em cima do Salgueiro E aí Agora O esporte tem Aliás O esporte está jogando todo dia O esporte jogou Copinha Aí amanhã já joga Copinha de novo Nessa quarta-feira E Já joga no sábado Campeonato Pernambucano Aliás Copa do Nordeste Contra a equipe do ABC Quer dizer Campeonato Pernambucano Copa do Nordeste Copa São Paulo Enfim O esporte está aí E dando alegria Ao seu torcedor Vencendo Que é o mais importante Mas nessa quarta-feira É um jogo histórico Para o esporte O esporte só Chegou 3 vezes Nas quartas de final Se o esporte passa Pelo Goiás Que é um grande time Que é um time Muito bem montado O esporte vai fazer história Vai chegar pela primeira vez A semifinal Da competição E os meninos Aliás tem muitas mudanças Jogadores contundidos Jogadores Que estão aí No processo de recuperação Mas o importante Aliás o grupo do esporte Também é reduzido Nessa Copa São Paulo Mas o importante é dar sequência Eu acho que o momento É do esporte E tem que entrar Buscando esse objetivo Uma vitória diante Da equipe do Goiás Para passar E chegar A semifinal Da Copa São Paulo E no time principal Por mais que você pode Questionar O Anderson Moreira Não, não Ele está fazendo O trabalho correto Certo até agora É digno de aplauso O que ele está fazendo Com exceção De colocar Tiago Lopes De deixar O Paulinho no banco Não é por aí Tem que dar oportunidade A esses meninos Eles precisam De cancha E o Paulinho Poderia ser esse jogador Para fazer Essa dobra ali Com o Wagner Love No setor de ataque Mas vamos dar tempo ao tempo Galera Esquece aqui o like E o joinha Comenta aqui embaixo Deixa a sua opinião Se você concorda comigo Ou não concorda Por favor Fale para todo mundo Do nosso canal Se inscreva mesmo E ó Deixa o like O joinha Eu gostei Valeu Fica na paz de Deus Grande abraço Tchau